e aí pessoal hoje é dia 29 de julho de 2020 e eu vou começar a usar esse produto aqui o punch minoxidil e vocês podem ver como está no meu primeiro dia tem falhas aqui aqui nesse lado também nessa região ou seja esse é o primeiro dia pois bem pessoal hoje completou um mês que eu estou usando o punch minoxidil e no início quando eu estava começando a usar como fiz essa troca do kirkland para esse punch eu senti quando eu comecei a usar esse produto eu pensei que os pelos iam cair mas não caíram ainda bem e também deixa eu falar eu notei que quando eu estava começando a usar esse produto aqui eu senti uma leve ardência em coceira aí mas ainda bem que passou porque me parece uma pele essa acostumou mas enfim é eu estou usando esse pra realmente para tampar essa parte aqui ó e aqui crescer mais pelos aqui é vendo o resultado estou vendo mas muito demorado mas eu estou vendo o resultado aqui eu tô vendo que está crescendo uns pelos bem finos e realmente está crescendo e nessa região também não sei se dá de ver ó mas vocês podem notar que está aparecendo agora no resto eu tô achando massa a estrutura ó tá bem preenchido embaixo nas laterais laterais essa parte essa região aqui é mais clara né tem poucos poucos pelos vídeos comparando com essa região mas enfim esse é o vídeo de um mês usando o punch minoxidil e vamos aguardar o vídeo de dois meses e pessoal a gente completou dois meses eu usando o produto minoxidil e o resultado estou gostando muito vocês podem ver que a barba está mais volumosa mas esses dias eu percebi que essa região aqui ó os pelos estão caindo vocês podem ver que tá mais claro porque meu foco agora é fechar essa essa parte aqui essa aqui e tentar preencher mais aqui né mas eu pela troca né vocês poderão notar e perceber que eu usava outro tipo de minoxidil agora estou usando este aqui o ponto aí realmente o resultado está muito bom estou gostando e pretendo ter uma barba mais volumosa e bem preenchido né vamos ver agora o resultado de três meses e então chegamos ao terceiro mês usando o produto punch e este é o meu resultado vocês podem ver que está bastante volumosa mas não repare porque ela está aqui para fazer ainda não ajeitei mais enfim é e aqui essa parte ainda não fechou como queria nem aqui mas eu vi que realmente começou a criar pelos nessa região são um pouco mas eu vi que está dando resultado e o vídeo foi esse só para mostrar meu minha mudança de minoxidil porque eu estava usando o Kirkland agora estou usando o punch que já faz o terceiro mês que eu estou usando um punch e eu pensava que não ia dar certo mas continuou dando e é isso espero que vocês tenham gostado dessa minha evolução da barba com o novo produto do punch e eu recomendo vocês usarem eu não tive nenhuma reação eu não tive nenhuma reação alérgica nem tudo apenas criou as cascas porque resseca minha pele enfim no mais é isso mas o vídeo é esse se inscreva no canal e quem sabe futuramente eu faço outros resultados com produtos para barba aduminoxidil e outros produtos enfim o canal vitorizando e até a próxima aula e aí 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 Tchau, tchau.